Na área de energia, o PCP apresenta um conjunto de propostas que visam reduzir a tarifa energética paga pelos portugueses, que é das mais caras da Europa. Sobre o IVA falaremos amanhã, mas o IVA não nos faz esquecer daquilo que esta Assembleia da República aprovou na Comissão de Inquérito das Rendas Cessivas. Sim, é preciso baixar o IVA, mas também é preciso acabar com as rendas excessivas que continuam a pesar sobre a fatura dos portugueses e várias das propostas que serão votadas esta tarde permitirão dar consequência às conclusões da Comissão de Inquérito. Propomos ainda que seja criado um regime de preços máximos nos combustíveis. Propomos medidas para promover a eficiência energética, começando o Estado a dar o exemplo nos serviços públicos, o que requer investimento, mas um investimento que trará retorno no futuro. Propomos ainda que o imposto petrolífero sobre a eletricidade deixe de incidir sobre a parte da eletricidade que é produzida a partir de fontes renováveis. Senhores Deputados, está aberta a possibilidade de ser aprovada a proposta do PCP para prolongar as tarifas reguladas da eletricidade, que tem sido um elemento importante para conter o aumento de preços da energia. Baixar o preço da eletricidade e do gás, assegurar a soberania energética, responder aos desafios ambientais são as prioridades do PCP nesta matéria. Obrigado. Obrigado. Obrigado.